Saber Cotidiano apresenta... Bem-vindas a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano. Estamos avançando no tema da inovação, estudos de inovação e apropriação de tecnologias. E hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior em que a gente trouxe um pouco das teorias do determinismo e do construtivismo, construcionismo, em relação às inovações tecnológicas. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais da ideia de adoção dessas novidades tecnológicas. Então, relembrando, enquanto o determinismo tecnológico prega a ideia de que a partir do momento em que a tecnologia está aí disponível, as pessoas simplesmente têm que se adaptar ou não. E pode ter o sucesso ou o fracasso dessa tecnologia. Mas muito relacionando um fracasso de uma tecnologia, talvez, a uma questão da própria tecnologia e não ao fato dela não ser usada, não ser adotada por nós. O que, de alguma maneira, diz respeito a uma visão que nos coloca num papel de passivos e que pessoas que não entendem de tecnologia e talvez não valorizem a tecnologia, enquanto o construcionismo social vai colocar toda a questão das nuances culturais e sociais de impacto na adoção ou não, no rechaço de uma determinada tecnologia. Pois bem, além de tudo, é importante a gente entender que existem visões sobre a adoção que esbarram em questões de comportamento, né? Porque existem o que a gente chama de early adopters, que são as pessoas que, por alguma razão, e aí está a gente para investigar também essas razões, que fazem com que as pessoas adotem rapidamente uma tecnologia, uma novidade tecnológica no mercado. E existem pessoas que estão no grupo dos late adopters, que são as pessoas que adotam, por último, as tecnologias. Se a gente for pensar, a maior parte da população está nesse meio entre esses dois grupos, né? Nem todo mundo é super antenado tecnologicamente, ligado em tecnologia, e nem todo mundo é late adopters. E aí, quais são as variáveis, as possíveis explicações para esses perfis de adoção de tecnologias? Bom, muito vai se falar de renda, né? A gente sabe que essas tecnologias geralmente são mais caras, então o produto novo no mercado, ele com certeza vai ser mais caro que um produto standard, que já está por aí há algum tempo. E existe também a questão de não só ter a renda para comprar, porque muitas pessoas têm renda para comprar um celular de última geração, mas será que as pessoas valorizam essa aquisição? Então não é só a renda, a renda não explica sozinha essa questão, justamente por quê? Porque por mais que a pessoa tenha renda, ela tem que valorizar aquilo como uma inovação. Os early adopters são pessoas que, na sua mente, nas suas concepções, nos seus valores, eles têm uma quedinha pela tecnologia e eles estão super ansiosos em testar coisas novas, em aproveitar as novidades do mercado, e eles geralmente têm mais condição financeira para isso. Embora também tenha pessoas que, principalmente após a democratização do acesso aos produtos de consumo, e tudo mais no nosso país, nem pagam tão caro por uma roupa, por um tênis, por uma viagem, mas querem e gostam de ter um celular de última geração. Então, explicar as decisões de consumo de um grupo social, ele não pode passar só pela percepção de se esse grupo tem condições de comprar ou não. A questão econômica, ela justifica algumas coisas, mas ela não justifica tudo. É preciso entender as disposições culturais, sociais, de classe desse grupo para adquirir determinados bens ou não. O que um grupo valoriza para ser adquirido não é a mesma coisa que outro grupo valoriza. E os early adopters valorizam a tecnologia. E os late adopters? Quem são eles? Eles são pessoas, geralmente, aí a gente entra não só a questão de renda, mas a gente entra também em questões de idade, geração. É muito mais difícil para uma pessoa de outras gerações que não nasceram com a tecnologia, com as tecnologias atuais, como internet, celular, valorizarem tanto a aquisição desses bens. E não só valorizarem a aquisição, mas valorizarem o uso, enxergarem a importância no uso. Então, o corte geracional, ele implica também entender o quanto determinada geração, ajuda a entender o quanto determinada geração coloca engajamento ali, e se proponha a usar aquele objeto da mesma intensidade que uma população mais jovem. Por exemplo, talvez os aplicativos usados por pessoas de 70 a mais, 80 a mais, sejam totalmente diferentes dos aplicativos de alguém que tem 20, 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque não só se passa menos tempo no celular, provavelmente, mas também se passa uma quantidade de tempo igual, os acessos, as coisas que as pessoas vão fazer com esse acesso é totalmente diferente. E isso tem a ver também com a maneira como cada geração se relaciona com a tecnologia. tecnologia. Não acho que tem que ser igual para todo mundo, e a gente não vai conseguir que seja igual para todo mundo. Não só porque essas pessoas de 70, 80 a mais, elas têm uma outra maneira de lidar com esses objetos, e isso não vai mudar. Algumas coisas elas podem aprender e gostar, incorporar no dia a dia delas, mas muita coisa não vai mudar. E porque também é um processo dinâmico. As pessoas de 40, de 30, já não usam a rede social da mesma maneira que as pessoas de 15. E assim vai mudando, conforme o tempo vai passando. Então, a gente tem renda, acesso, a questão geracional, para pensar a adoção da tecnologia. E a gente tem também, nos casos claramente do nosso país e de outros países também, e aí por questões culturais também diferentes, não só questões sociais, a gente tem a questão de coisas que a gente evita fazer. Isso não implica totalmente em uma falta de acesso a um celular, mas pode implicar na aquisição de um celular não tão caro, para evitar roubos, ou o uso do celular mais restrito em lugares públicos, nas ruas, para evitar roubos. Então, a gente pode pensar que pessoas que estão o tempo todo na rua, em locais de maior incidência de roubos e furtos, talvez evitem usar o celular o tempo todo, diferentemente de caso elas estivessem dentro de um shopping, ou de um outro lugar privado, ou mesmo dentro de casa. A gente tem essa questão desses ambientes externos, ou outros ambientes nos quais não se permite usar o celular. A gente tem, por exemplo, sala de aula, que também é uma polêmica, tem escolas que permitem, tem escolas que não permitem, ou faculdades, enfim, situações de trabalho que tem trabalhos também que não permitem usar durante o dia, durante o processo de trabalho, e outros que permitem. Então, a atividade exercida, o local, tudo isso vai influenciar se uma pessoa usa muito ou pouco a tecnologia. Ah, mas se a pessoa usa pouco, mas ela é super entendida, no que que muda? Exatamente. Se a pessoa já é super entendida, a tendência é que ela vá usar cada vez mais. Mas se ela tem essa restrição, essa restrição não vai fazer com que ela deixe de ser early adopter. Mas, pelo contrário, se uma pessoa já usa pouco, já não entende muito e ainda usa pouco, porque não tem tempo, não tem condições, não tem interesse, já é uma outra questão, né? E aí isso vai dificultar cada vez mais ela se interar, ela interagir com a tecnologia. Então, todos esses fatores juntos contribuem para que a pessoa se afaste, ou pelo menos tem uma posição mais neutra com relação à tecnologia. E, além de tudo, a gente tem também, por exemplo, em outros países, proibições, né? Ou dificuldades de acesso. Podemos imaginar que, em alguns lugares, as mulheres, as meninas, as adolescentes, elas têm menos acesso à tecnologia. Existem estudos relacionados a isso. Ou ainda, populações rurais. E aí a gente entra num quarto elemento, que é a questão da infraestrutura. Infraestrutura tecnológica para que a internet funcione. Basicamente, existem milhares de populações rurais, Brasil, América Latina e pelo mundo, que têm um acesso restrito à tecnologia, simplesmente porque o sinal da internet não pega. Isso não é uma realidade, não é uma realidade, uma exceção. Essa é a realidade de cerca de 30% da população mundial. Para a gente ter noção, os dados da União Internacional de Telecomunicações mostram isso, né? Então, a gente tem que pensar também na região geográfica, na questão das montanhas, na questão do acesso a esses lugares, na questão, inclusive... E aí as coisas vão se mesclando num nível que a gente entende, realmente são múltiplas variáveis que ajudam a entender esse fenômeno. Porque, vamos pensar, ao mesmo tempo que é difícil, porque tem condições geográficas adversas, ali residem populações com uma renda menor, geralmente, e o fato de ser mais difícil encarece ainda mais o serviço. Então, juntando tudo isso e sabendo que a renda é menor, aí sim o acesso vai continuar sendo restrito. Então, também, para a gente pensar em quebrar essas barreiras para facilitar a adoção, a gente também tem que pensar na democratização em políticas públicas de acesso, porque o acesso à internet deve ser um direito. E a gente não deve cair na falácia de pensar que soluções privadas, empresas que vão ser pioneiras nesse quesito vão resolver o assunto. Porque, no momento em que essa empresa que é pioneira, que é monopolista, que atende uma região super remota, resolver cobrar mais, quem que vai conseguir pagar? Essa ideia de que o preço vai baratear com o passar do tempo, muito difícil se você não tem concorrência. Essa empresa, ela também pode restringir. Quem pode pagar vai usar que tipo de internet? Quem tem um limite de banda, de consumo de internet, vai fazer o quê? Vão ser navegações restritas, vão ser buscas restritas, não vai ser uso ampliado para todo mundo. Então, são questões sérias a gente considerar em uma análise de adoção das tecnologias celulares, principalmente.